No vídeo de hoje eu quero falar sobre o concurso nacional unificado, o CNU, que tem sido chamado de Enem dos concursos. Sim, é uma ideia do governo federal que resolveu reunir vários órgãos, várias estruturas do poder, várias secretarias, ministérios, enfim, e completar essas vagas fazendo um amplo e democrático concurso com a abrangência nacional, em que você poderia fazer as provas em qualquer lugar do Brasil, com uma logística enorme que foi realizada agora no domingo. No geral, ocorreu tudo muito bem para a estrutura e para a grandiosidade do concurso. Cada brasileiro ou brasileira poderia fazer como pôde o concurso em centenas de municípios, facilitando assim aqueles que não poderiam sair de um estado para fazer em outro, de uma capital para outra, do interior para a cidade. Enfim, nesse ponto, eu acho que correu tudo bem. A ideia do governo, inicialmente, quando criou o CNU, reunindo os órgãos que precisam atualizar, reatualizar os seus corpos funcionais, os seus servidores, porque muitos deles já estão em aposentadoria, teve essa ideia de facilitar um pouco mais o nível do concurso. E foi o que aconteceu. As provas, para a maioria das pessoas que fizeram, dos que fizeram prova, puderam perceber, sobretudo aqueles que têm mais bagagem com concursos públicos, que já não são inexperientes nesse caso, puderam ver que, no geral, a prova veio em um nível muito acessível. Para alguns especialistas, acessível até demais, a ponto de não mensurar direito a capacidade de certos servidores que vão fazer parte de quadros de órgãos que têm muitas responsabilidades e que ganham muito bem. Mas não vamos nos esquecer que, desde o início das primeiras entrevistas que a ministra do MGI deu, ela sempre falou que o governo federal tinha a intenção de fazer um concurso que pudesse ser mais acessível, que pudesse dar mais chances para quem não é estudante profissional, ou para aqueles que não têm uma bagagem de estudos e tempo para ficar se preparando durante anos para provas, como a maioria faz. Por exemplo, na área jurídica, que é a minha área, os concursos são dificílimos. Hoje, em dia, é muito mais difícil de passar do que depois de 88, com a Constituição, nos anos 90 para cá, quando nós tínhamos ainda alguns concursos de nível médio e nível mais ou menos baixo, que você conseguiria fazer uma boa pontuação e até chegar ao serviço público com uma certa tranquilidade. Hoje em dia isso não existe mais. E a maioria das pessoas não tem tempo para estudar. As pessoas têm que trabalhar, têm que cuidar da vida, da família. Tem gente que tem uma vida muito sofrida, muito complicada, em todos os níveis sociais. Voltando aos concursos, isso fez com que uma verdadeira casta, e eu concordo com essa ideia, de pessoas que têm tempo, têm condições, têm dinheiro e têm uma formação que lhes permitem estudar, montar estratégias de estudo, fazer coaching, fazer mentorias, estratégias durante 2, 3, 4 anos, até chegar àqueles concursos muito difíceis, que de fato só passam uma pequena parcela. E a gente sabe que a maioria dos concursos são feitos para isso, para tirar todo mundo na caminhada. Desde a inscrição até o dia da prova, você pode cair fora por qualquer razão. Ontem, ou melhor dizendo, no domingo, muita gente caiu fora porque esqueceu de colocar o nome na prova. Tinha um campo onde você tinha que colocar seu nome, muita gente não leu, não prestou atenção nas recomendações que estavam na capa frontal das provas, não marcou o tipo de prova, se era 1, 2 ou 3. Está fora, o pessoal está fora. Por quê? A maioria deles não tem o hábito de fazer concursos públicos. A maioria das pessoas ali é inexperiente. E os que são, podem ter pecado por falta de atenção. Sobretudo os mais jovens, num tempo como hoje, que ninguém quer ficar 3 horas e meia, 4 horas e meia lendo. Se as pessoas não gostam de ler, hoje em dia vai ser mais difícil você fazer uma prova de concurso público. As pessoas não querem ler um texto pequeno, vão ler uma prova que tem 50 questões, 20 questões de manhã. Mais uma dissertativa onde você tinha que fazer 35, no mínimo, ou 40 linhas. Então, o concurso é para não passar. A maioria das pessoas que faz, não passa, infelizmente. E para você passar, você tem que ter todo um cabedal de conhecimento misturado a muita sorte, estratégia e preparação. Não estou tirando aqui o mérito de quem se prepara e passa. Até porque eu passei em concurso público e estou até hoje num órgão por causa dessa realidade. Mas eu penso muito naqueles que não conseguem e não podem parar para estudar. E a gente nota que a prova foi feita num nível muito mais baixo para ver se uma massa maior de brasileiros poderia galgar o serviço público. Isso foi dito desde o início da concepção dessa prova. Ainda assim, alguns especialistas, alguns professores de cursinho que analisaram o resultado final, ficaram, não pode, aí é demais. Tem uma questão lá que era até risível, de tão fácil que era e de fato é verdade. Algumas questões eram até certo ponto risíveis. Mas a gente entende a racionalidade dessa prova por causa do próprio planejamento e do que foi dito o tempo todo. Então esses professores aí estão esquecendo, eles que fazem lives de duas horas para fazer uma dissecação de um edital, eles conhecem mais edital do que a própria banca organizadora, porque eles ficam fazendo isso o tempo todo. E a gente conhece como são esses professores de cursinho, professores que vivem de dar aula para preparação para concursos públicos federais, enfim. Eles fazem isso com muita constância e com continuidade. Portanto, eles conhecem mais edital do que até o próprio postulante ao cargo, o próprio concursando. E como é que eles não lembram desse detalhe? Que o governo federal sempre falou que o nível do concurso ia ser menos técnico, menos conceitual, menos difícil, menos tecnicista, como são a maioria dos concursos na área jurídica, que você tem que ver. Jurisprudência, doutrina, teses predominantes, informativos, artigos de lei. Então tem toda uma parafernalha de coisas que você não consegue pôr na cabeça. Alguns vão conseguir, outros não, no caso a maioria. Então nesse ponto, em que pese as críticas, e eu acho que realmente elas até são válidas, a gente tem que entender que a pretensão foi essa. Agora daí pra frente a gente vai ver como é que fica com os resultados, com a chamada das pessoas, se a gente vai ver de fato mais gente que antes não teria condições chegando ao serviço público federal, ou se vai continuar a mesma coisa, ou até piorar. Porque aqueles que continuam estudando, eles vão ter a condição de passar com mais facilidade ainda quando o nível dos concursos cai. Em compensação, quem não estudou muito, quem não estudou, ou quem estudou alguma coisa, talvez consiga alcançar algumas dessas vagas, algumas dessas milhares de vagas, seis mil e poucas vagas que estão aí. Lembrando que até o dia do concurso, mais da metade dos dois milhões de inscritos já estava fora. Mais da metade dos dois milhões já estava fora. Só aí a gente vê como é que esse universo do concurso é muito complexo e você chegar a galgar um cargo público no serviço público é uma verdadeira prova de fogo.